Agora, maldita seja internet das vivos. Me mexe, me mexe, me mexe, me mexe, me mexe. Cara, até agora não. Será que dá beijinha que eu tô usando? Dá beijinha. Não a Push! Vai pagar. Vai pagar, depois vai chorar. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Sofabos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Opa, apaguei e já voltei. Tchau. 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 Não é possível Ele não está aí de torno de ouro Ok Beijo Tchau Ah, não tem conta Mesmo dando Virar tatame, trocar de pele Pega o chute aéreo, pega a dama Ficasse bugada, ela porra Só pode pecar Tchau 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 o barulho do ar condicionado, o barulho do ar, tirar um pouco de pé, classe bugada deixa eu ver se eu acho os alagode lá no bronteiro né , máis mo Investiga crurea sabemos que sim o barulho do SPF de memória Tô logo! Deusala! Agra Strike! Agra Strike! Minha acusa mais 10! Eu quero PVP! Não tem ninguém no PVP! Eu quero PVP! Não tem ninguém no PVP! Oxe! Mas já? Oxe! Não vem! Não vem! Mas nem entende! Tocar de pé! Tocar de pé! Você é louco é? Não tamo teu! Vem cá! Vem cá! Fuma Iggy! Fuma Iggy! Fuma Iggy! Como eu sei que tu tem? Olha! Tome! 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 Não! Aqui na cidade tá muito quente! Quente demais! Que é o ventilador colicionado ligado e na... E o computador do lado ainda tá dando... Um milhão de graus Celsius aqui nessa desgraça! O computador tá com 90! Tá com 85 graus! Eita! O que vocês da duração também? Muito quente aqui mano! O ventilador aposicionado ligado em nada! Eita! 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 Tô usando arma errada, não é possível, tomando todos esses danos. Cara da pa, olha, eu pego... Se eu pegar um Rap Alley de manhã, que é o caso, esse agora da tarde das 4h às 6h, e o Rap Alley das 8h às 10h, eu consigo farmar 6k de cada emblema, tranquilo. Até mais às vezes, depende muito da vitória, entendeu? Se eu ganhar, digamos que 50% da BG, eu consigo farmar entre 7 a 6k. Agora se eu só vitória, eu formo 8, 9, muito variável. Hummm... Manda aí, doido. Hummm... Tem que desativar a hora do Palace, mas eu morro. Toma! Tem que dar uma... Suicide Strange... Tem que dar uma... Suicide Strange... Eu... Mais tarde eu vou fazer uma... Depois do evento eu vou subir torre. Não tem como não. Tô precisando farmar, fiquei meio desleixado. Não farmei nada sem nada. Ah! Tá tomando, meu Deus, isso é! Vai, 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 vai! 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 Vai, 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 vai! Cadê o Zala? Oxe! Já morreu... Oh, oxe! Ah, desgraçado, ai meu frag, pô, tô só bobeando, não tô nem matando os caras, desgraçado porquê, tira ação me errada, agora Vão embora, mano, eu e ele, só puxar, pegar e correr fora, ou não trava, levando os pixels Ah não, mudando, não, não pobre, travou, ah desgraçado, travou na porra do pixel de novo Olha o rochadão, não bril, não brilha, Kathleen, força Ei, 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 ei... Ah, pegou, pegou! Nós perdemos! Teste dos anos do meu... Farmar, 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 já tem que farmar os dentes vc 2 5 5 a a a a a Demorando muito para responder. Demorando muito para responder. Candura, 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 já até vendi, é dessecada né, batadinha. E aí? 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 Do lado, tem essa liga da BRG aqui Ah, está escasso Opa 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 Não vai acontecer nada Não, que trava na ragueta Se bobear eu, rodo Se bobear eu, rodo Ah, vou levar um ataque mortal, acho Oi Marra, caralho Não corre, estou comigo por quê? Caralho Caralho Opa 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 Pega Opa 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 Estou te vendo, estou te vendo Estou te vendo Não trava, se tu trava tu morre Opa 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 O Opa 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 Conta que conta. Ah tá, só tem de boa coisa. Não vou de novo lá com uma peça sinistra. É, a Kiel. Tô querendo farmar também, comprar mais uma Kiel pra inteirar as três logo pra ficar bom. Tomei até morrer. Três Kiel. Tô ficando com três Kiel. A TGK do Brody que me der. A Bispo, que eu tô farmando pra comprar essa Bispo. E a HW, que já era. Tá montado o livro. É só comprar os encantamentos da bota e da armadura. E deixar os encantamentos da bota e armadura com vitalidade. Que dá certinho. 400K de HP e fica com a... Com o ataque mágico muito alto. No caso tá baixo aqui. Não vai, cheio empesura no cara. Não vai, cheio empesura no cara. E aí Ah, vai colocar a minha parte 10, posso focalizar a graça E aí 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 O Eu comprei a minha a minha minha a minha primeira aqui é 250 por aí a segunda é o de 270 e mais um visual que ficou no 280 por aí aí porra agora os caras estão vendendo a 300 que chamam aqui é o 300 que a gente tá muito pesado nada me pagar não tá muito caro olha o pessoal tá vendendo aí hw 700 cash antes eles vendiam 900 aí caiu para 400 subiu para 500 e agora estão vendendo 700 cash uma hw a bispo era 25 caras estão vendendo 50 40 cash agora aí tá difícil tem que formar 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 até você comprar só desde o início do servidor agora que eu tenho dois que eu e uma hw tem gente aí que já tem tudo já tem dois hw 8 que é o com certeza a hora que eu vou agora morre Ataquei, azurou o brawdy, removeu mano, não acredito, que porra de pala que remove é esse? Meu Deus do céu, o brawdy, caralho, caiu o testamento, ah não, acredito que eu fiz isso velho, ai droca, vou sair da BG de fora, e vai, desce, não dói, e vai, desce, não dói, e vai, e vai, desce, não, o brawdy, o brawdy, meu, o caos do cês, vai, desce, ó, vai, 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 esperar acabar, para no poder voltar, ô droga, eu vou ir tuitar nas grandes e é mas agora tá caro na verdade tá mais baixo, tá 800 emblema 1 cache antes era 900 1 cache, aí já foi pra 1000 1 cache agora tá 800 1 cache porque tá... tem as armaduras nova, a armadura precisa de 10k de cache cada uma pra fazer cada armadura é 10k de cache pra fazer com as armaduras 4RD e lá elas estão... é a mesma coisa que a armadura zonate e mais 4% em algumas habilidades específicas da classe, entendeu? no caso essa daqui é pra FALA, ela dá um benefício pro givinho aí tem pra FALA, WIZARD, ALGOSH, SHAMPING, SNIPER e XCR e aí é 4% mas o cara é 10 cache 30 SICK TOEIO 300kk que no caso é 3 cheques, não é? 3 cheques de kk 10k de cada emblema é muita coisa pra fazer isso aqui e aí mano a galera tá vendendo tudo caro, tudo barato também assim que eu comecei também, assim que eu fiz bastante dinheiro as quest mensal que ele colocava no... aquele escudozinho acho que até tem esse escudo aqui deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... esse escudo aqui escudo do Guerreiro de Bronze eu fiz 8 escudos dele pra vender aí eu vendi tudo a 20, 25 cache e fiz algum só vendendo, tá? eu tenho mais utilidade eu tenho mais utilidade eu acho que quest mensal é... quest mensal que vale a pena fazer fácil e tem e pesurado eu tenho uma ideia dessa agora dos dias dos namorados eu nem vi qual é é... pior que é verdade só que o próprio sistema dos repard não dá pra abrir duas contas e é proibido usar duas contas tem uma galerinha que faz dual aí mas... é dual com... dois pc e dois internet mas dois dois pais parece jato é isso tava... 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 tava não eu tô jogando o BRO né aí porra tá uma tristeza jogar sozinho aqui lá de 2x0 não tem nada na conta aí tem que upar pegar o 99 e fazer a quest do... fazer a quest pra se tornar a clássica 3x0 3x0 rotei tá lá eu tô jogando só de vez em quando o BRO também me chamaram pra me jogar um novo arro virou só que meu inglês é... em português é péssimo mas em inglês pulto 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 pulpo pul, pul, pul. vai pul, pul, pul pul um bilhão de ataques vou pufar aqui, usar uma irta só chegar torando e sair correndo não só corre eu to travando o cara não, 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 não vai, 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 vai tá congelando, mano, tá acima de mim, tá morrendo mas os caras estão na base, meus parceiros, por que vocês estão aqui? vamos, vamos, vamos vamos, vamos 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 E aí O que é que o servidor é todo mundo? Morrer Para mim morrer Uma nova rua por um tempão Pois é, o pessoal me chamou para jogar uma nova rua Só que esse servidor Esse servidor renovação, não manjo muita coisa, entendeu? Eu gosto de Pegar, montar uma classe E fazer mais um jogo Mas aqui é muita coisa, velho Muita coisa Nem no BRU, eu não dou conta que no BRU é Tudo português, é fácil Tem PT direto para UP Eu não dou conta, mas nem no Nova Rua Aí o amigo meu Pô, eu baixei o Hero e tal Bora jogar, eu falei, mano, tu não sabe falar nem português Porque tu vai jogar um servidor internacional Que você sabe que está adquirido Ele, ah, tem Google, tá... Tradu... 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 Pra tomar na beira do cu... Jogo O que é que você conhece? Você é morto? Um, tá aí Y a » leur né Um, tá aí Um, tá aí Ah, tá aí Um, tá aí Um, tá aí Não vai mesurar, tu não vai mesurar, tu não vai mesurar, tu não vai mesurar, peguei agora vem, mano o cara tá bem aqui velho, fazer um bugzinho aqui Se não for eu matar o cara, não vai Ah vem, sai fora, sai eu fora Ah não, sai Matuskara meu parceiro Se não matar o cara empregar o cristal não consigo ganhar Marca o cara entrega o cristal time Estão morrendo por um cara, o que tá acontecendo? Não dá pra usar esquio, não dá pra usar... NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO Ah, eu perguntei que ele tá feca Cai daí, doido Ah, você gosta de ficar correndo, tá ficando jato já Pega, é só desmatarem o cara, morri, agora morri Pô, é só matar o cara lá, os cara não vai Pato Pô, vai ter o Eloi, puxa mãe Eu não tô jogando o Eloi porque não tá O clã que eu jogava, o pessoal quitou né O kick que saiu, que foi o bandido do servidor Porque todo mundo odeia o kick Aí ele saiu do servidor O nosso clã se desbandou, foi uma galera pra um lado, uma galera pro outro Eu não joguei mais RPG com eles Eu prefiro ficar pedindo pro Bater um Um conteúdozinho pra mostrar de vez em quando Apesar de não ganhar nada Eu prefiro pedir pro ADM me dar raiz de speed pra ficar fazendo o Vai, vai, vai pro pessoal Até achar um clã que preste Até o pessoal, vai que o pessoal se une de novo Eu jogava na raiz O pessoal da raiz começou a ficar estranho Apesar de ficar meio diferenciado Aí eles foram pra outro guild Depois foram, se desmontaram Foram pro outro servidor Aí eu fiquei Até o fake, o fake tá jogando em random aí O pessoal chama ele pra guild e eles jogam Tô esperando aí Uma galera aparecer com uma guild bacana Comecei a jogar com o rox na new pp Aí eu fui pra Joguei com o rox também na guild e desde na Na Não esqueci o nome da guild Tem que estar jogando com ele de cigano Aí a gente foi pra ir coar A gente foi só migrando Quem sabe Se pintar uma vaga Eu jogo com Um Alguém Tô te vendo 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 Uuuu Ainda bem que tô azor hoje Eu vou conseguir matar VVG top Queria que tivesse mais clã Eu queria que tivesse uns Sei lá Uns 7 clãs Assim ia ser top Só que Colocar um limite de 20 pessoas num clã Ficar Ah bom tem 25 é Colocar um limite de 20 pessoas por clã Apareceu um monte de clã aí Pô ia ser uma TVG muito sinistra velho 7 clãs 20 12 E Raender 5 7 2 2 4 2 3 Não adianta usar o babuco, que eu mantenho aí e deixo a água ali no fogo, não é? Assim não é de mim, você é doida? Agora não dá pra andar pra fazer nada de graça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 É só mais dessa aqui Tomar um ban Comer alguma coisa Mais tarde tem um evento 3x3 tem que fazer live do evento 3x3 se eu conseguir parceiro para jogar eu vou participar desse evento mais tarde o evento do PVP 3x3 vai dar bacana tomar um remédio para o braço que está doendo para se eu não matar os caras foi complicado morri humm... ninguém está de mim doido bem atrás que tu pega não é possível que umas parceiras estão brincando com os outros só pode tem nego FK Hhhhh tem que reportar você mesmo se você tem que reportar você mesmo oh foda não, não, é foda, é foda maldito arroba Está fechado! NOOOOO! É, falou, vou tomar um banho, comer alguma coisa, mas só tem mais, falou.